Professores, orientadores e diretores da Rede Municipal de Ensino de Campo Morão estão tendo a oportunidade de participar do lançamento do projeto Alfabetização com o tema Propostas e Desafios. Eu converso a respeito do assunto com a Emilene, que passa para a gente mais detalhes. Bem, Emilene, gostaria que você falasse um pouco mais a respeito desse projeto importante para a educação. Então, esse projeto inicia-se hoje com o lançamento, onde a gente vai estar discutindo com os diretores e orientadores do município quais são as necessidades que as crianças precisam ter conhecimentos primeiro, segundo e terceiro ano para realmente estarem alfabetizadas na idade certa. E esses professores estarão reunidos em dois dias, é isso, Emilene? Exato. Hoje a gente está fazendo o lançamento para os orientadores e diretores. A partir de amanhã a gente aplicará uma avaliação, uma atividade diagnóstica com os alunos do primeiro, segundo e terceiro ano em forma de amostragem. Então, estaremos aplicando 20% das crianças dessas referidas turmas em todas as escolas municipais e na sexta-feira a gente estará junto com os orientadores fazendo a correção dessas atividades, a fim de diagnosticarmos o que as crianças dessas referidas séries já conhecem acerca de alfabetização. É importante ressaltar a parceria que foi realizada entre a Editora Positivo e o município de Campo Morão, né, Emilene? Exato. Essa parceria se dá já, esse é o terceiro ano que nós estamos aqui no município trabalhando em parceria. Então, a cada ano a gente vem desenvolvendo projetos voltados para as necessidades pontuais. O ano passado, em junho, a gente teve aqui um seminário de alfabetização onde desencadeou essas necessidades de voltarmos a discutir sobre esse tema e por isso, esse ano, a gente vai desenvolver esse projeto, então, específico para a alfabetização. Além de todas as nossas outras ações com o Sistema Aprende Brasil. Olha quem vai ganhar isso, são os estudantes, a qualidade no aprendizado, a qualidade também, a profissionalização, a qualificação dos professores orientadores. De fato, né, a nossa ideia é não trazer algo pronto para o município, mas a partir do que as crianças nos mostrarem que sabem, as nossas intervenções junto aos professores serão para trazer conteúdos, conhecimentos que esses professores precisem estar trabalhando com os alunos naquilo que eles ainda não sabem acerca da alfabetização.